Galera, olha que riqueza. Aqui estamos em Ubatuba, litoral de Ubatuba. Eu não sei exatamente que praia que é essa. Eu sei que é um trânsito... Eu vou enfrentar isso aqui até São Paulo. Passando por Ubatuba aqui, por outro caminho, a Ceará da Bocanha, impossível. Olha o mar. Olha que beleza o estúdio das ondas. Olha que espuma branquinha, clarinha. Muito top, né? Litoral de Ubatuba. Ah, essa aqui é a Praia Grande, bom saber, não conhecia. Então, vocês ficam conhecendo Praia Grande de Ubatuba. Olha que beleza o mar. Eu tô acostumado com o mar de Caraguá. E Ubatuba, na verdade, eu nunca vi, não. E aqui é a orla da Praia Grande. Olha lá, que maravilha. E aqui é a direita, é os hotéis, os bares, os restaurantes. E à esquerda, esse deslumbramento. É muito top. Esse aqui é a nossa direita. Ah, mas você não quer conhecer nada de direita, não, né? Casa por casa, a gente tem a nossa casa, né? Não, fala aí. Hoje é 20 de abril. Não vamos errar a data, vamos permanecer nesse 20 de abril. E é isso. Pra vocês saberem o que é Ubatuba. Pra vocês conhecerem Ubatuba. Essa aqui é a rodovia Rio Santos. A nossa direita, como eu já falei pra vocês. Os hotéis. Rosadas. Bares. E à esquerda, esse deslumbramento que é a Praia Grande. É muito top. Chique demais. A mulher parou aqui e vai ficar parada até água viva aqui. Corre aí, gordinha. Corre aí pra gente passar, que a mulher só sai, você precisa sair da frente. Ai, senhorita, já passou, já. A água resolveu virar direito. Seu canzinho. Enfim. Deixa o trem pra lá, que esse trem não vai adiantar nada pra nós. Perfeito, galera. Conheceu a Praia Grande Ubatuba? Ó. Vai custar caro pra vocês, hein? Vai custar caro. Ó o mar. Grava aí. Comprei pra vocês. Hoje, 20 de abril. Mar de Ubatuba. Mar de Ubatuba. Praia Grande. Top. Show. E vambora. Embora que o tempo é curto, nós temos que botar bastante. E aí, nós temos que fazer um banjo de ar. Muitos. Muitos. NO. Muitos.